Era uma vez, uma mãe cabra e seus sete cabritinhos que viviam numa linda cidade. Um dia, choveu tanto que surgiram poças por toda parte. Quando a chuva parou, os sete cabritinhos queriam sair para brincar. Mamãe, mamãe, a chuva parou. A gente pode sair e brincar lá fora? Tudo bem, tudo bem. Podem sim, mas vocês precisam calçar as suas galochas de chuva. Nós já calçamos, mamãe. Viva! Olha, eu trouxe o meu dinossauro de brinquedo. Ele também gosta muito de brincar na água. Olha, pessoal, eu construí um tobogã pra ele brincar. Bem que eu gostaria que a gente tivesse um tobogã bem grande pra poder brincar. Sabe, eu ouvi falar de uma cidade que tem parques aquáticos enormes. Isso! O professor me contou que existem parques aquáticos enormes e super divertidos em Dubai. Que legal! Vamos nos divertir em Dubai! A mamãe estava mesmo pensando em viajar pra Dubai. Ia ser ótimo! Isso mesmo! E o edifício mais alto do mundo também fica em Dubai. Mas eu não consigo me lembrar de como esse edifício se chama. Eu já sei, pessoal! Vamos perguntar pra mamãe! Mãe! Mãe! A gente pode ir pra Dubai? Pra Dubai? De onde vocês tiraram essa ideia? Lá tem os melhores parques aquáticos do mundo. E a gente gosta muito de brincar na água. Lá também tem um arranha-céu mais alto do mundo. Mas não consigo me lembrar como se chama. Acho que você está falando do Bart Califa. Bem, não acho isso uma má ideia. Eu adoro parques aquáticos também. Epa! Enquanto isso, o lobo disfarçado de cabra ouvia tudo pelo lado de fora da janela. Então, agora vocês vão para Dubai, suas cabras espertinhas. E é claro que eu também vou. E dessa vez eu vou pegar todas vocês. Foram dois dias para os preparativos da viagem. O grande dia chegou e os sete cabritinhos e a mãe cabra partiram para Dubai. Bom, crianças, vamos aterrissar em breve. Vamos deixar as malas no hotel e vamos começar a excursão. Onde vocês querem ir primeiro? Parque aquático! Então tá, nós vamos para o parque aquático. Ué! Eles saíram do avião e foram direto para o hotel. Rapidamente se prepararam e foram para o parque aquático. Nós já estamos chegando ao parque aquático. Lá vamos nós! O lobo mau pode vir atrás da gente. Então é melhor tomarmos bastante cuidado. Chegamos, crianças! Esse parque aquático é tão divertido para crianças quanto para adultos. Vamos comprar os ingressos. Ah, me diga. Em quantos vocês estão? Oito ingressos. Vocês duas entrem pela porta à direita. Os outros podem entrar pela porta à esquerda. Está muito lotado hoje. E é o único jeito de todos vocês entrarem. Nossa, mas tudo bem. Nos encontramos lá dentro, meninas. Tudo bem, mamãe! Essa foi fácil. Essas cabrinhas são tão ingênuas. Maravilha! Vamos entrar, pequeninas. Venham, eu ajudo vocês duas. Naquele momento, a peruca do lobo ficou presa na porta e suas orelhas compridas ficaram aparecendo. A mãe cabra viu tudo. Pulou e atacou o lobo. O lobo voou em direção ao céu e caiu em uma das piscinas. Meu Deus! Água de novo! Isso com certeza vai ensinar uma boa lição para o lobo. Pelo menos por enquanto. Vamos aproveitar o parque aquático, meninas. Então vamos lá. Eu acho que o parque já vai fechar. Vamos para o hotel descansar. E amanhã nós vamos visitar o edifício mais alto do mundo. Eles voltaram para o hotel. Depois do jantar, estavam bem cansados. Tinha sido um longo dia. Então todos foram dormir. Bom dia, minhas crianças! Hoje nós vamos conhecer o edifício mais alto do mundo. Estão todos prontos? Mais claro que sim! Mamãe, qual é a altura do Bersha Khalifa? Ele tem 829 metros. Ou seja, 2.717 pés. Parece que está nas nuvens olhando para todos lá embaixo. Uau, isso é muito incrível! Olha que incrível! É muito alto mesmo! Chegamos, minhas crianças! Desta vez, não tem água. E como vão se salvar neste arranha-céu? Não vão escapar de mim. Não vão! Mãe, esse prédio é muito alto. Vai demorar para a gente chegar lá em cima? Não, não vai. Porque ele tem os elevadores mais rápidos de todo o mundo. Então, muito bem. Vamos para a plataforma de observação? Vai demorar! Vem! 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 A filha se preparava para descer, quando o lobo disfarçado surgiu na frente da mãe cabra. E a vencedora é... Você mesmo, madame? Sim, senhora, é você. Você acabou de ganhar oito ingressos para um safári no deserto. Isso é sério? E para todos nós, que maravilha! Quando podemos ir, mamãe? Podemos ir agora mesmo, minha pequenina. Mas não está tarde. Não é melhor deixarmos para amanhã? Não queremos ser pegos numa tempestade de areia. Não, não, minha querida. Está tudo bem. Eu já verifiquei a previsão do tempo. Então, tudo bem. Primeiro vamos ao hotel separar nossas coisas e depois vamos seguir para o safári. A mãe cabra foi até o hotel e pegou algumas coisas. Inclusive uma barraca, caso precisassem dormir por lá. O safári tinha sido agradável por um bom tempo. Mas o lobo os afastava pouco a pouco, sem que eles percebessem. Quando escureceu, o lobo foi até a mãe cabra para executar seu plano. Ah, já está escuro, senhora. Vamos precisar ficar aqui e não podemos ir agora. Dizem que é muito perigoso. Ai, não. Mas se você diz, então vamos montar a nossa barraca bem rápido. Perfeito. Depois de confirmar que todos estavam dormindo, ele pretendia executar seu plano. Mas logo que colocou a cabeça para fora da tenda, uma forte rajada de vento soprou em seu rosto. Mas o que é que está acontecendo aqui? Tem areia no meu rosto. Ninguém pode sair da barraca. A tempestade de areia começou. Preocupada com a tempestade de areia, é? Espere você ver a tempestade do lobo. Assim que o lobo saiu da tenda, a tempestade de areia ficou mais intensa. E levou a esfarrapada tenda do lobo. Não! Não! Eu quase consegui! Quando a tempestade passou, a mãe cabra saiu da tenda. E não viu nem o lobo, nem a tenda dele. Mas cadê o nosso guia? Ele sumiu. Mas o carro ainda está aqui. Que estranho. Eu acho melhor nós voltarmos para o nosso hotel, crianças. E com isso, nossa aventura chegou ao fim. Era uma vez, uma cabrinha artista. Ela queria fazer uma pintura bem colorida. Achou que usar diversas cores deixaria a pintura mais vibrante. Primeiro ela desenhou. E depois fez os detalhes com tinta óleo. Ela escolheu as cores com muito cuidado. Ah! Essa é escura. E essa é clara. Esse amarelo é forte. Ah! Eu já sei! A pintura da cabrinha era muito linda. A paisagem ficou bem realista. Uau! Irmã, sua pintura ficou incrível! Parece que... É como se a gente estivesse lá. Como se desse para escalar a montanha. Eu achei que ficou realmente incrível. Qual é o seu segredo? Primeiro eu fechei meus olhos. Experimenta! Eu me imaginei lá na montanha. Até senti o vento frio da montanha. Eu até pulei nas pedras. Pai, experimenta você agora! Enquanto as cabrinhas estavam de olhos fechados, imaginando que estavam na montanha, o lobo mau se aproximou delas. Ele estava segurando um pincel com tinta preta. E quando eu estou pronta, eu faço uma contagem regressiva. E abro os olhos. Três. Agora dois. E agora um. Quando as cabrinhas abriram os olhos, ficaram chocadas quando viram o que tinha acontecido. E zero! Mas... Mas como? Mas como assim? A minha pintura... Minha pintura está toda destruída. Eu acho que alguém fez isso de propósito. A janela ficou manchada com tinta preta e também tem tinta ali do lado de fora. As cabrinhas estavam determinadas a descobrir quem era o responsável por destruir a pintura. Olha as pegadas no chão! Acho que eu tenho uma ideia de quem está por trás disso. Mas a gente precisa tomar cuidado. Pelo menos não estamos muito longe de casa. A mamãe ia ficar brava com a gente se a gente se afastasse muito. É claro que vamos tomar cuidado. Oh! As pegadas acabam aqui. E também não estou vendo mais nenhuma árvore. Acho que já sei quem mora aqui. É o lobo mau! Foi você quem destruiu a minha pintura! Você vai ver! Do que está falando? Eu estava aqui desenhando há muito tempo. Já estou quase terminando. Por favor, não estraga! Mas você destruiu a pintura da minha irmã! Por que a gente não pode fazer a mesma coisa? Vamos estragar sim! As cabrinhas pegaram a tela do lobo. Mas quando viram o desenho, não conseguiam entender o que era. O que é isso? O que estava desenhando? É um autorretrato. Eu sou lindo, não sou? Então agora me devolve isso aí. As cabrinhas se entreolharam e começaram a rir. Pega! Você pode ficar com ela. Por que vocês estão rindo? Meus desenhos são ótimos. Estão com inveja. Eu desenho melhor que vocês, é isso? Ah, com certeza, claro! Você é ótimo! Você achou que seria um artista melhor destruindo a minha pintura? Se você tivesse pedido pra mim... Eu teria te ensinado a pintar. Tá bom. Me desculpa. Me ensina a pintar. Eu prometo não estragar suas pinturas. Condo-san! Condo-san! No país da Cinderela, havia uma tradição em que as crianças da escola faziam uma visita ao palácio todos os anos e eram recebidas pela família real. Eu quero receber as crianças na excursão deste ano ao palácio. O príncipe aceitou o pedido da Cinderela. Cinderela contou a boa notícia à sua amiga Pofu. Pofu, eu tô tão feliz! Eu mesma vou receber as crianças no palácio este ano. Que maravilhoso! Eu posso participar com você? É claro, Pofu! Jamais faria isso sem você! Mas Sarah e sua mãe, a bruxa rosa, não ficaram felizes com a notícia. Ficaram bravas porque sentiram ciúmes de Cinderela. Essa princesa camponês é sempre o centro das atenções. Agora ela vai receber as crianças no palácio. Ela vai se arrepender. Nós vamos envergonhá-la na frente das crianças. Como faremos isso? Nós vamos fazer algumas pegadinhas para que todas essas crianças possam dizer a todos como ela é uma péssima anfitriã. No dia seguinte, as crianças foram visitar o palácio. Que flores lindas! Obrigada! Pronto, crianças! Pedi que fizessem esses doces pra vocês. Oi, crianças! Eu sou a Pofu! Sejam bem-vindas ao nosso palácio! Seguindo o roteiro, as crianças visitam primeiro o Museu do Palácio. Neste museu, vocês vão ver valiosos artefatos que fazem parte da história do palácio. Ei, não entra nesse museu. Tem um fantasma aí dentro. Ah, é a Sarah! Mas o que será que ela está falando? O boato se espalhou como fogo e as crianças ficaram com medo. Não quiseram entrar no museu. Ah! Tem um fantasma aí! Crianças! Quem inventou isso? Fantasmas não existem. Não acreditem nesse absurdo. A bruxa rosa e a filha dela têm algo a ver com isso. Finalmente, a Cinderela conseguiu convencer as crianças e todas entraram no museu. Estas aqui são as armaduras dos cavaleiros. E esses são os quadros dos nossos antigos reis. É um fantasma! Corram! Esperem, crianças. Fiquem calmas. Um fantasma? Ah, claro. Eu sei o que aconteceu. O que aconteceu? Sarah, não é nada legal assustar as crianças, sabia? Cabeça de vento! Você é incompetente! O que eu podia fazer? Aquela coelhinha ardilosa pisou no meu lençol. Depois do museu, seguiram para a segunda parte da visita. Agora nós vamos visitar o Lago dos Pinguins. É a parte mais linda do palácio. Vocês vão amar! Eu acho que as crianças estão adorando a Cinderela, mamãe. Mas pare de chorar mingar. Vista isso! O que é isso? Essa daqui é uma máscara do dia das bruxas. Não erre dessa vez. Cinderela saiu com as crianças para ir ao Lago dos Pinguins. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Crianças! Mas é melhor vocês não irem para o Lago. Tem um monstro lá. E a princesa está colocando vocês em perigo. Só estou avisando. Quando as crianças ouviram aquilo, se recusaram a ir até o Lago. Mas Cinderela os convenceu de irem até lá. Crianças! Não existem monstros no Lago. As crianças confiaram em Cinderela e todos foram para a margem do Lago. Não é lindo! Vamos dar uma olhadinha nos pinguins mais de perto. Monstro do Lago! 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 Mas o Monstro do Lago não sabia o que esperava por ela. Vamos, Monstro do Lago! Eu estava esperando por você. O que aconteceu? Cadê a minha máscara? Você de novo? Oi! Oi! Brincadeirinha, crianças! Quando a visita acabou, Cinderela organizou um chá para as crianças. A mesa tinha bolos e biscoitos deliciosos. Tudo foi preparado com muito carinho para vocês, crianças. Eu espero que gostem de tudo. Amei! Que gostoso! Comam seus doces e bebam o seu chá. Temos presentes lindos esperando por vocês. Viva! 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 Claro que a Bruxa Rosa estava armando um plano perverso novamente. Eu vou estragar essa festinha do chá. Vou dar um jeito naquela princesa. Qual o seu plano, mamãe? Venha comigo. Elas foram até uma árvore com uma colmeia. O que você acha que vai acontecer quando jogar aquela colmeia no jardim? As abelhas vão sair voando na direção dos doces. Eu já estou até imaginando a confusão que vai ser. Muito bem. Às vezes o seu cérebro funciona mesmo. Vai, mamãe. Empurre o graveto um pouquinho mais. Já empurrei. Pronto. Pare de me puxar. Mas as coisas não aconteceram como a bruxa rosa esperava. Ai, o que está acontecendo? Eu estou caindo. Abelhas, vamos correr. Rápido, socorro, socorro. Enquanto Cinderela e as crianças se divertiam abrindo seus presentes, viram o que estava acontecendo do outro lado do jardim. Ah, não são a bruxa rosa e a filha dela? Mas por que as abelhas estão voando atrás delas? Sabe-se lá que travessura elas aprontaram dessa vez? Um dia, o príncipe deu um pônei lindo para sua amada esposa, a Cinderela. Ai, que amor. Como você é linda. O nome dela vai ser Barry. Pofo, a melhor amiga da Cinderela, também estava presente. Muito prazer, Barry. Eu sou a Pofo. A Barry era um pônei campeã. Ela tinha vencido muitas corridas. E conquistado diversos prêmios. O príncipe perguntou à Cinderela se ela gostaria que Barry participasse da corrida real de pôneis. Ah, sim, eu adoraria. Mas eu nunca montei num pônei. Mais tarde, o príncipe contratou o melhor instrutor de equitação do país. E a Cinderela começou suas aulas de equitação. Pofo, eu quero muito que a Barry vença a competição. Você vai vencer. Eu tenho certeza disso. A bruxa má, Rosa, e sua filha, Sarah, estavam observando com inveja as aulas de equitação de Cinderela. Mas de onde é que veio essa corrida de pôneis reais? Se ela vencer a reputação dela no palácio, vai ser incrível. A gente tem que impedir. O que faremos? Mas como é que vamos fazer isso? Ah, eu tive uma grande ideia. Qual é o seu plano? Você também vai participar da corrida. E você vai ter que vencer. Mas acontece que eu não sei cavalgar e eu também não tenho nenhum pônei. Se aquela garotinha tonta consegue aprender, você também vai conseguir. Eu comprarei o melhor pônei pra você. Então a bruxa comprou para sua filha um pônei preto. Sarah também começou a ter aulas com um instrutor. Oi, Sarah. Que pônei lindo você tem. Também vai participar da corrida? Sim, querida. Mas estou com pena de você. Porque comigo você não tem nenhuma chance. Ha, ha, ha. Tô morrendo de rir. Quem ela pensa que é? Veremos, querida. Te vença melhor. Sarah não conseguiu montar seu pônei na primeira aula. Pare de se mexer, sua coisa horrorosa. Não se mexa e não tô conseguindo cavalgar. Ai, que pônei mais tonto. É isso que vai acontecer com você se você se comportar mal. Dias se passaram e Cinderela passou a cavalgar perfeitamente quando completou seu treinamento. Bravo! Essa garotinha aprendeu rápido. E você ainda nem consegue montar o seu pônei. Mas o meu pônei tá quebrado, mamãe. Nada disso. Você que é incompetente mesmo. Não existe nenhum pônei quebrado. A bruxa rosa sabia que Sarah jamais venceria a Cinderela. Nós precisamos fazer alguma coisa pra você vencer. Cinderela se aproximou de sua pônei. Temos uma corrida amanhã. Por isso você precisa comer menos. Só esse balde, tá? A noite, a bruxa rosa e Sarah foram escondidas na baia da Cinderela, onde ficava a pônei dela. Eu ainda não entendi o que esses petiscos vão fazer. Coloque o seu cérebro pra funcionar. Você acha mesmo que essa pônei vai conseguir correr depois de comer tanta aveia? Agora eu entendi. Ela não vai nem conseguir andar. A bruxa rosa e Sarah deixaram dois baldes cheios de aveia para a Barry. Vamos lá, sua pônei tontinha. Você está com sorte essa noite. Você pode comer tudo o que você quiser. Por que ela não está comendo? Talvez esteja com medo de nós. Vamos observar de longe. Vamos, coma sua pônei cabeça de vento. Socorro! Tire isso da minha cabeça! No dia seguinte, os preparativos finais para a corrida foram feitos. A Cinderela viu a aveia derramada e um laço com um grampo de cabelo da Sarah. Elas deram aveia pra minha pônei. Pra assim, ela não conseguiu correr. Parabéns, Barry. Você é tão esperta. Eu sei que você não comeu. Vejo você na corrida. Tome cuidado. A gente tem que esperar qualquer coisa daquelas duas. Cinderela e Pofo foram até as barracas do hipódromo procurar a bruxa e sua filha. Olha! Elas estão ali. O que elas estão fazendo? Tem certeza de que isso vai dar certo? Mas é claro que sim. Quando a pônei começar a correr, a cela vai ficar escorregadia e a Cinderela vai cair dessa pônei tonta. Eu tô até imaginando o que é engraçado. E assim ela vai ser expulsa da corrida e você vai vencer a taça real. O que a gente vai fazer? Precisamos impedi-las. Elas estão saindo. Vá atrás delas. Não deixe que elas façam outra armação. Mas e você? Eu vou cuidar do problema aqui. Ei, com licença. Podemos conversar, por favor? Você colocou a cela errada no pônei da princesa. Esta é do pônei da Sarah. Elas decidiram isso esta manhã. O cuidador acreditou na Pofo e prendeu a cela cheia com magia da bruxa no pônei da Sarah. Agora está pronto. E a corrida começou. Enquanto Cinderela corria, o príncipe assistia muito animado. Quando é que essa garota tonta vai cair? Por que será que aquela cela ainda não escorregou? Eu fiz tudo certinho. Agora é minha vez. O que a gente vai fazer? Eu comprei pra você o melhor pônei. Eu quero que vá lá e vença. Sarah montou com relutância em seu pônei e foi para a pista de corrida. Vamos, corra seu pônei bobo. Pule todos os obstáculos. Socorro, eu estou caindo. Ai, não. Eu não acredito. A Cinderela venceu a corrida e foi premiada com a taça real. Transcrição e Legendas Pedro Negri